Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Sulink. E nesse vídeo eu vou estar mostrando o manual de instalação em uso aqui de uma Epson WF7710. Você que comprou conosco ela com o bookink instalado, tudo prontinho, você vai receber ela embalada aí, vai desembalar ela. Remove aí o plástico dela. Você vai receber aí as folhas de testa aí, tudo certinho. Vai receber o cabo de energia, já com o padrão aí o que é brasileiro, o cabo USB, é uma seringa se precisar pressurizar, né? Se você tem instalação e tal, etc. Aqui na impressora você vai ver várias fitinhas azuis. Você vai remover aqui todas essas fitinhas aqui. Eu não vou estar removendo aqui porque essa impressora já vai ainda para o cliente, né? Eu posso trabalhar com ela com as fitas normais. Mas você aí vai remover todas. Você vai levantar a tampa da impressora e aqui dentro você vai receber os cartuchos. Você vai tirar aqui a fita adesiva que tem aqui. Com muito cuidado, desembala aqui os cartuchos. Se tiver um pouquinho sujo de tinta aqui, dá uma limpadinha. E vai posicionar ele aqui na impressora. Vai ficar aqui, encaixado certinho. Nas cores. Encaixa ele, ele vai ter que dar o clique, ó. Encaixou tudo certinho, beleza. Ficou reto, está tudo bem conectado aqui a esteira, beleza. Vai pegar a trava da mangueira aqui. Veja aqui para o lado esquerdo, aqui a trava é aberta. Tem aqui a mensagem, né? Ó, para o lado esquerdo é aberto, para o lado direito é fechado. Aí você vem aqui, abre a trava. Para deixar certinho. Ver se a mangueira não ficou esmagada. Se está tudo ok aqui dentro, né? Beleza. Aqui na parte interna já ficou ok. Vamos baixar a tampa. Aqui vai ter o reservatório. Você vai levantar ele, vai deitar. E vai ver que aqui tem uma fita adesiva. Vai remover ela. E vai abrir os tampões menores. Aqui já está ok. Volta ele para a posição normal. Lembrando que aqui tem um dispenser. Esse dispenser é para tinta velha. Vai ter um pouco de papel higiênico aqui. Assim fixado. Para que se por acaso vazar um pouquinho de tinta durante o transporte. Vai vazar para cá, se remove. E vamos posicionar de volta aqui o reservatório. Posicionou. Beleza. Vai girar a impressora. Então aqui tem o cabo de energia. Onde você vai conectar aqui. Aqui o cabo do fax. E aqui o cabo USB e o cabo de rede. Então aí você vai ver aí como você vai fazer a conexão. Vamos voltar ao normal aqui. Lembrando pessoal. Você tem aqui uma impressora. Que você não vai mais poder virar ela. Você vai receber ela sim. Vai ver a transportadora. Correios como for. Mas chegando aí você não pode mais virar ela. Sempre deixar ela na posição reta normal. Conectei o cabo de energia. Já está ligando. Você vai conectar o cabo USB. Somente depois que você instalar a impressora no computador. O CD de instalação. Só que você não vai colocar quando ela pedir para colocar o cabo USB. Porque você não pode correr o risco de atualizar o firmware da impressora. Então se atualizar. Vai ter que desatualizar. Essa aqui ela trabalha com chipless. Vamos abrir aqui a tampa da impressora. Parte interna. Veja aqui. Vamos colocar folha. Aqui. Posicionando. Se você quiser trabalhar com uma folha maior. Você vai abrir aí a bandeja. Puxa aqui. Estica. Aí coloca o tamanho que for. Aqui eu vou trabalhar com A4. Colocou certinho. Beleza. Posicionando aqui pessoal. O A4. Ele fica alinhado aqui. Para baixo. E fica aqui retinho. Ajusta aqui. Beleza. Vamos colocar a pecinha aqui de volta. Beleza. Encaixar aqui. Abri aqui essa tampa. Que é a saída de papel. Veja que aqui. Ela deu uma mensagem já. Que os bocais parecem estar entupidos. Por que ele deu essa mensagem? Porque ela está sentindo no cabeçote. Às vezes o doente do transporte não está com tinta. E daí você dá um ok. Ela vai recuperar. Vamos ver aqui. Perguntou da folha. Vou fechar aqui. Está ok. Aqui nas definições. Vem aqui manutenção. Verificação dos jatos. Iniciar. Aí ela vai puxar uma verificação dos jatos. Para ver como que está. Eu vou levantar a tampa aqui. Para a gente poder ver a parte interna. Você vê ela imprimindo. Eu vou fechar aqui o sensor. E tal. Ela vai fazer a impressão. Vamos ver como vai sair. Saiu tudo ok. Quer dizer que está boa. Se estivesse ruim. Se viria aqui no visor. Vou abaixar a tampa. Eu falei que verifica o padrão. Ia colocar o X para fazer a limpeza. Para limpar qual cor você quer. Mas eu não vou limpar nenhuma. Beleza. Aqui é o painel dela normal. Para você usar. Fazer as impressões. Tudo certinho. Aqui eu mandei algumas impressões pelo computador. Só para ver ela imprimindo aqui dentro. Veja aí como que ficou. Eu recomendo que você sempre imprimindo a qualidade melhor nesse equipamento aqui. Esse equipamento os cabeçotes precisam. Para que tenha uma melhor definição. Você pode usar na normal. Rascunho pode. Mas eu não recomendo. O cabeçote dura menos. Qualidade melhor. Aí você vai ter um. Na qualidade alta no caso. Até porque você vai usar perfil de cores. Vai ficar em uma economia de tinta certinha. Vai ficar bacana. Então usando aí. Com perfil de cores. Tudo ok. Você não vai ter. Gastar aí tinta. Assim né. Excessivamente. Vai ficar certinho. Deixa ela sair aí. Tudo ok. Veja que a esteira trabalha perfeitamente. E está bacana né. Vou abaixar aqui a tampa. Enquanto ela sai. Aqui. Em cima você vai ver que vai ter umas informações. Atualização da Epson. Nunca faça atualização da Epson. Se fizer atualização. Você vai ter que refazer aí. A gravação do firmware chipless. E aqui tem umas informações. Que eu recomendo que você lê né. Cuidado obrigatório. Que é nunca virar impressora. Verificar sempre o nível de tinta. Aqui ó. Nível de tinta. Chegou aqui. Tem que recarregar. Então você vai usar tudo isso aqui de tinta. Chegou aqui. Já tem que recarregar. Se deixar acabar. Vai entrar no sistema. E vai acabar danificando o cabeçote de impressão né. Utilizar sempre a tinta especificada na impressora. Que é essa aqui no caso. É a tinta. Que a gente tem especifica. Para cabeçote de precision. Nunca imprimir no modo rascunho. Rápido. A gente sempre recomenda. Sempre no normal melhor. Eu já recomendo sempre no melhor. Porque a impressora é bem rápida. Se der papel encravado pessoal. Tem que tomar cuidado aí. Para remover o papel. Tem as informações aí certinho. Se tiver pela frente. Que se puxa pela frente. Ou por trás. Tem aqui a peça dela. Que você abre. Para poder puxar o papel. Remover tudo certinho né. Então. Não vai ficar puxando com força aí. Que você vai acabar danificando as peças do equipamento né. E se precisar de alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida. Se precisar de alguma informação. Você entra em contato conosco. Que tem aqui as informações. Tudo certinho. Mas a princípio aqui. O equipamento. Já ficou pronto. Está 100% funcionando. Agora. Só usar né. Então. A princípio aí. Não tem segredo aí. Nesse procedimento. Beleza pessoal. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que consigam fazer. Qualquer dúvida. Entre em contato conosco. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo.